Passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh